Eu gostaria de fazer uma dinâmica com os senhores para que vocês pudessem entender um pouco melhor sobre o casamento. Eu gostaria que nesse primeiro momento o Arthur colocasse esse óculos que é azul e a Laís colocasse esse óculos que é rosa. E agora vocês olham todo o ambiente, os dois virem, podem olhar todo o ambiente. O Arthur está vendo tudo azul, não é não Arthur? E a Laís está vendo tudo rosa. A Laís vê tudo rosa, o Arthur vê tudo azul. Agora eu gostaria que vocês trocassem os óculos. E agora dê uma olhada. E agora o Arthur vê tudo rosa. E a Laís vê tudo azul. Não é verdade? Não é verdade, irmãos? I found a love for all me. And darling, just dive right in and follow my lead. Well, I found a girl, beautiful and sweet. Oh, I never knew you were that someone waiting for me. Cause we were just kissed when we fell in love. Not knowing what it was. How will I give you up this time? Darling, just kiss me slow. And I know your heart is all I am. And in your eyes, you're holding mine. Baby, I'm dancing in the dark. With you between my arms. Barefoot on the cross. Listening to our favorite song. When you said you looked a mess. I whispered underneath my breath. But you heard it. Darling, you look perfect tonight. Well, I found a woman, stronger than anyone I know. She shares my dreams. I hope that someday I'll share her home. I found a love. to carry more than our sleep. A Laís, eu não tenho palavras pra falar da Laís. Ela é a mulher da minha vida. A Laís sempre esteve ao meu lado. Em todos os momentos. Momento de felicidade, momento de tristeza. Eu e a Laís amadurecemos muito Ela me ajuda E eu ajudo ela E eu queria declarar que eu amo ela Na frente de todos Eu te amo, amor Eu te amo, amor Eu vou ser o melhor O que você vê 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 E o Arthur, eu só tenho a agradecer a ele Por tudo também, porque Ele é uma pessoa que me ajudou em todos os momentos Os momentos bons, difíceis Se fez presente Tem total paciência Comigo nos meus momentos de estresse E Ele é uma pessoa assim Maravilhosa E como nós começamos de uma amizade Que essa amizade possa ser prolongada Por muitos e muitos anos Nosso companheirismo Nosso amor E eu te amo É uma pessoa que me ajudou em todos os momentos de estresse E eu te amo Eu te amo, eu te amo Eu te amo, eu te amo Como ministro do evangelho Eu vos declaro Marido E mulher Pode beijar a noiva Bem, bom, 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 bom Amaz obedecimento Mu through Por refuse Quo Porpace Amém. Amém.